O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi antecipado e começa nesta quinta-feira. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o repasse, a Caixa já acreditou mais de 16 bilhões de reais para mais de 24 milhões de brasileiros. Mais de 5 milhões de trabalhadores informais vão receber na próxima quarta-feira o auxílio emergencial. E foi antecipado o pagamento da parcela 2 para os beneficiários elegíveis do cadastro único e inscritos pelo aplicativo ou site que já receberam a primeira parcela. Na quinta-feira, recebem os nascidos em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira, os nascidos em março e abril. No sábado, os nascidos em maio e junho. E na semana que vem, os pagamentos continuam segunda, terça e quarta-feira. Quem está esperando pela regularização do pagamento não vai perder o direito da primeira parcela do auxílio emergencial. Todas as pessoas que passarem a receber a partir de quinta-feira do cadastro único ou dos informais e que ainda não receberam, receberão duas parcelas. Quem está com problemas para acessar o auxílio emergencial, a Caixa orienta o que deve ser feito. Assim, portanto, que a data breve encaminhar para a Caixa a base atualizada dos brasileiros não aprovados, dos informais, nós atualizaremos isso no aplicativo e no site ao longo desta semana e aqueles que não estão aprovados poderão efetuar novo cadastramento. Até esta segunda-feira, mais de 24 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Isso significa 16 bilhões de reais nas contas dos beneficiários. Foram abertas 10 milhões de contas digitais a quem não tinha acesso. E vale lembrar, para quem recebe o Bolsa Família, o auxílio será pago de acordo com o calendário regular de pagamento. Nós, até sexta-feira, se tudo corre bem e vai correr, nós teremos atingidos na primeira parcela 42 milhões de brasileiros e brasileiras. Nenhum país fez um movimento deste tamanho, com tanta segurança, com tanta rapidez.